Resolvi dar uma passada aqui na Orla do Centro pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada aí como é que tá nosso dia hoje. Olha só, galera, que dia lindo demais, demais, demais. Como diz um amigo meu, que dia pra tá vivo aqui em Itapema, hein, gente? Olha isso. Fala pra mim aí se não é realmente uma bênção. Só bênção, só bênção, né? Ô, glória a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor. Olha ela aí, Itapema. Nossa, bela Itapema. Eu amo Itapema. Amo mesmo. E lá vamos nós. Bora pra florir, pra aprender, bora pra florir, pra estudar, pra poder contribuir, né? A gente tem que aprender pra poder contribuir. Então, uma ótima sexta-feira pra você. Que Deus abençoe. Muita saúde, muita paz. Aproveite o seu final de semana, curta a sua família. Viva! Forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fui!